Vem aí, cantando e sendo entrevistada, Patrícia! 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 E aí, nosso programa hoje, atenção, alunos da Escola Parão de Mauado, Colégio Técnico Global. As perguntas que eu vou fazer para a Patrícia... A quantos anos, Patrícia? 15! Vai fazer 16 coisas? 28 de junho! Cadê o segredo? Câncer! Câncer! É uma canceriana? É! Patrícia! Diz uma coisa, Patrícia! Qual a idade que você acha boa, assim? Tem 15 anos? Qual a idade que você acha boa para a mulher casar? Nossa! Depende de cada pessoa, né? Eu acho que se a pessoa tiver afim de curtir bem a vida, de viver bastante, né? De curtir tudo que tem namoro, noivado, eu acho que, assim, a minha opinião é a idade certa de casar 25, 26, né? 25 para homem e mulher? É! Não sei, né? Para mulher, eu acho! Para mulher, 25, 26! É! Antes, então, não, porque daí fica... Não dá tempo de aproveitar! É muito novo! É! Um lugar do mundo que você gostaria de conhecer? Japão! Japão? Japão! Sua melhor amiga? Minha melhor amiga? Minha mãe! Sua mãe? Minha mãe, é! E uma cantora que você admira? Madonna! A Madonna? É! Verdade! É ídola! Agora, uma cantora brasileira? Hum... Marisa Monte! E um cantor brasileiro ou internacional? Deixa eu ver... É... Internacional, Michael Jackson... Sim! E... Brasileiro... Ai, brasileiro é difícil! Tem tantos... Tim Maia! Tim Maia! Comida que você gosta de comer? Ai, que difícil! Ah, mas com feijão! Ah, mas com feijão! Ah, com feijão! E que você não gosta de jeito nenhum? Põe na mesa e fala... Ah, isso aí eu não gosto! Porque eu não gosto! Ovo! Ovo! Não gosta? E leite! Também não gosto de leite? Não! Também não? Não! Mas nem ovo frito? Não muito, não! Não! Nem ovo nem leite! É! Muito bem! Agora, diz uma coisa pra mim! Presente que você nunca esqueceu! Hum... Deixa eu ver... Ai! Um presente inesquecível! Um teclado! Um teclado! É! Muito bem! E um melhor amigo? Melhor amigo? Meu pai! Ah! Valeu! Patrícia, obrigado por ter vindo! Obrigado! Esse que você leva embora! Tá bom! Obrigado! Muito sucesso pra você! Obrigado! Tchau gente! Boa sorte! Obrigado! Vamos lá!